A CIDADE NO BRASIL Uma das grandes tendências no setor de tecnologia da informação e comunicação é SDN. SDN é uma arquitetura, é um conceito relativamente novo, que pressupõe tornar as redes das operadoras, dos clientes, a infraestrutura de rede mais flexível. Todo alimento de rede, seja um roteador, um switch, um firewall, ele tem basicamente duas funções. Uma função de controle, é a camada de inteligência desse elemento de rede, e outra o plano físico, o plano de encaminhamento dos pacotes. A arquitetura SDN pressupõe a separação dessas duas funções, e mais do que isso, ela abre a possibilidade de que terceiros possam desenvolver aplicações baseado em parâmetros não usuais. Ou seja, você tem a possibilidade, através dessa nova arquitetura que é SDN, de programar a sua rede e transformá-la de forma flexível à sua aplicação. É algo que vai acontecer. Já existem exemplos. A Promont está desenvolvendo ferramentas e soluções para atuar nesse segmento de mercado, aliado aos nossos grandes parceiros tecnológicos, que também apostam em redes flexíveis, programáveis, e que sejam drivadas pela aplicação do cliente. A Promont está desenvolvendo ferramentas e soluções para atuar nesse segmento de mercado.